Música No arraial do preço bom tem muita coisa que rima com mão, tem pinhão, tem salsicha pro dogão, ingredientes pro quentão. Tem quitudes pro festão, tem milho bem grandão, coisas pra decoração, tem bolinho e tem balão. E tem preço bem grandão? Não, não, o precinho é muito bom. Arraial do preço bom, que bom que tem da oposão. Mecânica do Gerson, na mecânica do Gerson você já sabe, seu caminhão tratado com muito carinho. Mecânica do Gerson, profissionais capacitados em toda a área, motor, caixa de câmbio diferencial, freios. Trabalhamos com todas as linhas, Ford, Volkswagen, Man, Mercedes-Benz, vem para a mecânica do Gerson. Rua Sebastião de Camargo Ribas, 121, bairro industrial Guaratu. Telefone 3624-6754, mecânica do Gerson, seu caminhão em boas mãos. Novidade em Guarapuava, a mais nova opção em tintas na cidade. Marcas de qualidade, Souvenir, Renner, Cheryl Williams, Farben e mais de duas mil cores. Tudo que você procura do início ao fim da pintura, você encontra aqui. Tintas Guarapuava, faça-nos uma visita. Avenida Manuel Ribas, 4228, no Conradinho. Telefone 3304-8904 ou WhatsApp 98855-8579. Tintas Guarapuava. Estética e Bem-Estar é com as terapias associadas. Aliviando as dores e todas as disfunções com acupuntura. Melhorando a sua autoestima com rejuvenescimento, utilizando jato de plasma e laser. Prevenindo e tratando de alergias respiratórias. Cuidando dos traumas emocionais com psicanálise e terapia quântica. Treinando e capacitando profissionais com os terapeutas Fabiano Maia e Márcia Cristo. Rua Capitão Frederico Virmont, 2700 Santa Cruz. Anexo a Policlínica FisioClean. O Super Saldanha está pronto para melhor lhe atender. Contamos com a qualidade já conhecida Cooper Aliança. Frutas e verduras pré-selecionadas. E o melhor pão da região, com fabricação própria. E anexo ao Super Saldanha está a Lojinha da Gé. Com uma variedade imensa de roupas femininas, masculinas e infantil. Venha conferir. Estamos situados na rua Saldanha Marinho, 3188. Bairro dos Estados, no antigo Mercado Brasão. Bom dia, gaúchos e gaúchas de todas as querências. Começa agora pela TV Araucária, canal 18 de Guarapuavo, o programa Rancho de Chão Batido. Com o melhor da música fandangueira, pela TV Araucária. Canal 18 de Guarapuavo, para o Estado do Paraná e para todo o Brasil. Meu abraço para você do centro de Guarapuavo. E para você de todos os bairros da nossa querida Guarapuavo. Vamos junto até as 12h30 com o melhor da música fandangueira. E para abrir a parte musical do programa de hoje. Começando bem alegre, bem animado, uma barbaridade. Chegando aí, Moreno Batista e o grupo Laço Pampiano. Deste jeito assim. A carta que eu te escrevi Olhada no branco meu Foi momentos de fraqueza Quando a saudade bateu Enviei pelo correio Foi interesse o que me deu Tô esperando resposta Mas você não respondeu Enviei pelo correio No interesse o que me deu Tô esperando resposta Mas você não respondeu Esperei por muito tempo Bem na frente da estação Cenário que eu já cantei Na terceira gravação Passei vassoura no rancho Mas a tristeza tomou conta Alegrei meu coração Alegrei meu coração Mas a tristeza tomou conta Mas a tristeza tomou conta Esperei por muito tempo Esperei por muito tempo Esperei por muito tempo Mas a tristeza tomou conta Mas a tristeza tomou conta Mas a tristeza tomou conta Por dentro do meu galpão E a tristeza tomou conta Música Então daí estamos de volta Nosso programa E vamos fazer o seguinte, eu vou deixar aí o gaúcho da fronteira E vou para o intervalo comercial e na sequência tem muito mais E do Bordaneiro Carinha de você Essa aqui é só para ajudar o coração das gurinhas Eu sempre ouvia falar em paixão Mas eu pensei que ela não existisse Imaginava na minha opinião Que fosse apenas mais uma tolice Pensei que fosse uma brincadeira Falei até que pagava pra ver Me convenci que a paixão existia Naquele dia que encontrei você Agora eu sei que a paixão existe na realidade Porque na verdade Hoje sou um homem muito apaixonado Paixão engata que eu choro e reclamo Pois quem tanto amo não vive ao meu lado Paixão engata que eu choro e reclamo Pois quem tanto amo não vive ao meu lado Tio Chico Tomei a guia Vamos abrir o peito, companheiro velho Essa cordeira eu conheço Fiquei sentindo algo diferente Daquele dia que encontrei contigo Coisas que brotam na alma da gente Me escrevendo dizer não consigo E o sentimento mais puro e sobrinho Está na pele, no gesto e no olhar Se é verdade que amar não é crime Nós somos livres para nos amar Agora eu sei que a paixão existe na realidade Porque na verdade Hoje sou um homem muito apaixonado Paixão ingata que eu choro e reclamo Pois quem tanto amo não vive ao meu lado É muita judearia com o coração só Canta você, vai E zumbar era o samba Este samba valerá Que até hoje ninguém viu Só pra ver como é que fica Que aí tá pouco com rica Olha só o que saiu Cavaquinho com guitarra Tá na cara aqui da farra E muito pano pra manga Bom, moleque, pandeiro Vai ser aquele tremeiro Na tua escola de samba E com esse merro e merro Todos vão descer do pé No galpão ou na favela E quem sabe em fevereiro Eu não saia de gaiteiro Na mangueira ou na portela E quem sabe em fevereiro Eu não saia de gaiteiro Na mangueira ou na portela É contigo pra quem quer Seu Chico Aves e o Passista Que a chinoca vai pra pista Badeira do meu samba E o jinete não se abrocha Vai esperando as cabrocha Pra samba no badeirão Esse bandeirão samba Pode crer que dá babado Com dois encontros diferentes A cuica com seu black A cuica com seu black E a gaita por tudo que é um black Não vai ter ninguém que aguente E com o chimarrão e merro Todos vão descer do pé No galpão ou na favela E quem sabe em fevereiro Eu não saia de gaiteiro Na mangueira ou na portela E quem sabe em fevereiro Eu não saia de gaiteiro Na mangueira ou na portela E esse tal de repelir Deixa a gente congelir Boca seca e corpo mole Mas seu Chico não se zingue Com esta cruzada é sangue Debaixo do meu céu, meu amigo Meu Rio Grande é o Vitaleiro E o teu Rio de Janeiro Afinal tudo é Brasil Vamos juntos E com chimarrão e merro Todos vão descer do pé No galpão ou na favela E quem sabe em fevereiro Nós tem gaiteiro Na mangueira ou na portela E quem sabe em fevereiro Eu não saia de gaiteiro Na mangueira ou na portela E quem sabe em fevereiro Eu não saia de gaiteiro Na mangueira ou na portela E quem sabe em fevereiro Eu não saia de gaiteiro Na mangueira ou na portela O Gaúcho da fronteira, já que você misturou Rio Grande do Sul com Rio de Janeiro Vamos dar uma pitadinha do Mato Grosso do Sul Levanta a mão pra cima todo mundo e vamos participar da brincadeira Junto com o Tradição e o Gaúcho da fronteira Pro lado, pro outro, pro lado, pro outro vamos jaguaiar Ei, 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 ei E tira tiro pelo chão e vai E tira tiro pelo chão e vai Marmoraria São Tomé Classe beleza ao seu alcance Aqui você vai encontrar tudo em mármores nacionais e importados Granito, quartzo e pedras decorativas em geral Venha e faça-nos uma visita A Marmoraria São Tomé fica na rua Jorge Alves Ribeiro, número 652, no Conradinho Telefone 3624-1818 Marmoraria São Tomé Comercial West Desde 1960 Oferecendo qualidade e excelência no atendimento Tornando-se referência quando o assunto é veículos Volkswagen Seminovos revisados Com garantia e procedência No setor de peças e serviços Uma equipe altamente capacitada Além da mais completa linha de peças e acessórios Comercial West Rua Azevedo, Portugal 777 Centro Telefone 3621-3343 Cansado de ver o seu dinheiro indo embora com aluguel? Incomodado em morar no fundo da casa da sogra? Meu nome é Felipe Eu trabalho na Duma Imóveis e eu tenho a oportunidade da sua vida Casa Novinha em folha Com toda a infraestrutura de um condomínio clube E o melhor de tudo R$ 1.500 de entrada E parcelas menores do que R$ 600 Te interessou? Então não perca mais tempo Entre em contato agora mesmo com o número que está na sua tela E faça a sua simulação Duma Imóveis O seu imóvel está aqui Espaço das Tintas Uma linha completa em tintas e acessórios para pinturas Aqui você encontra os produtos Sherry Williams E Luxcolor Equipe especializada e ótimas condições Espaço das Tintas Avenida Sebastião de Camargo Ribas 21-07 Bom sucesso Fone 3629-1110 Espaço das Tintas Super Mustaque Aqui você encontra os melhores preços da cidade Uma variedade de produtos na linha de higiene pessoal Limpeza Frutas Verduras Carnes Laticínios Padaria Confeitaria E muito mais Super Mustaque Leve mais Pague menos Avenida Castelo Branco Três cinco zero Morro Alto Fone 3035-1583 Super Mustaque Você quer dar aquele talento em sua motocicleta? Venha agora mesmo para os Piada Faraó Peças, vestuários, concertos, revisão, manutenção e serviços em geral Trabalhamos com as mais diversas marcas nacionais importadas Equipe altamente qualificada Os Piada Faraó Avenida Nereu Ramos 2185 Bairro dos Estados Fone 3304-4048 Ou 3304-4046 Música Então daí estamos de volta com o nosso programa Mais uma vez um abraço aí para o pessoal da live Também o pessoal do centro de Guarapuaba Também de todos os bairros Um grande abraço Um abraço para Santa Catarina Balneário de Camboriú E também Timbó Um abraço para o Jacaré Um abraço Jacaré Também mandar um abraço para o meu grande amigo Bira E também a sua família E também seu irmão Jorge E também a família do Jorge Aí na Santa Cruz Tá bom Bira? Um abraço de duas voltas e meia aí Tá bom? Deixa eu dar dois recados especial para você que tem sua acordeona Precise fazer um pequeno reparo Então você dá uma passadinha Na oficina de acordeões Dos via Santana Especializado no bairro da Primavera Melhor atendimento E os melhores preços da nossa região Para você que tem seu carro importado Tem sua van Precise fazer uma revisão rapidamente Então passa na oficina São Cristóvão Do meu grande amigo Valdir Na rua Padre Chagas Fundos do Quartel Tá bom? Tá Dá o recado então Tá bom? Vamos para a música A próxima música Eu quero mandar para o Wilson Guarda E também o Sr. João Itararé Aí no bairro do Batel É isso mesmo? Um abraço pessoal do Batel Vamos para a música Chegando aí Os Vacarianos Bailando no Rincão É desse tranco da moçada dançadeira A noite inteira no fandango no rincão Já me acolheram porque me custando é doce O xixe é grosso e o gaiteiro é doce bom Me agrada um toque de cordeira e de pandeiro Sou pandangueiro e danço meio diferente Me paixoleio com a mais linda do tremeiro Peças do cheiro embriagam o peito da gente Toque gaiteiro Puxo o fole que hoje eu danço No balanço dele levanta a poladeira Toque gaiteiro Puxo o fole que hoje eu danço E me desmancho nesse tranco de vaneira Toque gaiteiro Puxo o fole que hoje eu danço No balanço dele levanta a poladeira Toque gaiteiro Puxo o fole que hoje eu danço E me desmancho nesse tranco de vaneira Eita tranco é Gasta a sola da bota Puxo o meu rosto dentro da sola em teu balcão No meu carvão é pra já que se termina Mas não dá nada aqui na vida desse taita Não falta gaita, trago e agro do destino Nessas perguntas me rodeiam quando chego Fazem chamego pra beber na parceria E eu me faço peloto e vou tentando Vou apertando, rota só teclare o dia Toque gaiteiro Puxo o fole que hoje eu danço No balanço dele levanta a poladeira Toque gaiteiro Puxo o fole que hoje eu danço E me desmancho nesse tranco de vaneira Toque gaiteiro Puxo o fole que hoje eu danço No balanço dele levanta a poladeira Toque gaiteiro Puxo o fole que hoje eu danço E me desmancho nesse tranco de vaneira Volto por rancho quebrado e bem sozinho Pra achar o caminhão sofrimento que dá pena No outro dia nem o demônio me ataca Por arrasar que é no lombo de um ventena A linda é brava pra quem faz e tudo um pouco Tonto meus trocos e me acerto com o patrão Sabe até certo que me manda uma lacria Tentarei o dia Tentarei o dia porrasco pelo rincão Toque gaiteiro Toque gaiteiro Puxo o fole que hoje eu danço No balanço dele levanta a poladeira Toque gaiteiro Puxo o fole que hoje eu danço E me desmancho nesse tranco de vaneira Toque gaiteiro Puxo o fole que hoje eu danço No balanço dele levanta a poladeira Toque gaiteiro Puxo o fole que hoje eu danço E me desmancho nesse tranco de vaneira Olha, fechando a cordona e vamos pro rancho, companheiro Então nós estamos de volta no nosso programa Quero mandar um abraço para o pessoal de Marechel Cândido Rondon É isso mesmo, também um abraço para a linda cidade de Toledo, no Paraná Um grande abraço, meus amigos de Cascavel, Foz do Iguaçu Um grande abraço Também não posso esquecer da linda cidade de Pitanga Um abraço aos amigos da Pitanga, Parmital dos Trincas Um grande abraço Também um abraço aos caminhoneiros, também aos taxistas Um abraço para os guardiões, os mecânicos Um abraço e desejamos aí um bom final de semana Vamos pra música rapidamente, porque aqui nós carcamos nesse um bobroso Porque o fino só dá com os filhos Vamos deixar aí o grupo Minuano com a música Fuso Arqueiro E vamos para o intervalo comercial e na sequência tem muito mais Atenção idiada, essa é pra quem gosta da Fusarca, assim como eu E tô aqui pra contar como é que esse assunto serve o entreveiro do balanço do Minuano Maneira velha, naquelas vem com o iulo Vou cantar, metendo a gaita, o pandeiro e o violão De vez em quando a joiadinha e o charminho Pra deixar o povo curioso, quem é esse bonitão Deus que me livre, chego até me rupia Sou tarado pra escutar uma gaita de botão Danço rancheira, danço short de maneirão Puta vida como eu gosto de um pandango de galpão E vai pra lá e vem pra cá e o que que tem? De uma bandeira marcada, nunca fez malar ninguém Viva pra lá e vem pra cá e o que que tem De uma bandeira marcada, nunca fez malar ninguém O balanço, velho, meio doido Ô, compadre, é Vou tomar um drink Cadê o whisky com o Red Bull? Deixa que eu preparo Toca de lata e alemuru, tô chegando e o coração tá disparando E ter tendeu na madrugada Separa os trocos pra patear com sinareno Pago whisky, Red Bull, Coca-Cola e cervejada Lá pelas quatro só dá eu e os garçom Mas já tá louco de pão, tomei trago e buzarquei Já tô ruzinho, mas não largo dessa vida Mulher, maneiro e bebida, tudo que eu sempre gostei Viva pra lá e vem pra cá e o que que tem Uma bandeira marcada, nunca fez malar ninguém Viva pra lá e vem pra cá e o que que tem Uma bandeira marcada, nunca fez malar ninguém Viva pra lá e vem pra cá e o que que tem Uma bandeira marcada, nunca fez malar ninguém Viva pra lá e vem pra cá e o que que tem Uma bandeira marcada, nunca fez malar ninguém Mas olha só até quem tá no fandango A dona Gina O que que tá achando do balanço, dona Gina? Ai meu Deus, mas que o macho minuano toca bonitinho Esse é o balanção do minuano Só não dança quem não quer, meu parceiro velho Vamos embora Casa da Construção Uma loja completa com as melhores marcas do mercado Na Casa da Construção você vai encontrar Pisos a partir de R$ 9,90 um metro quadrado Argamassa, AC1, hipermassa, apenas R$ 6,90 Tijolos, seis furos, R$ 300,00 um milheiro Porta mista almofadada americana por R$ 159,90 Casa da Construção, Rua 15 de novembro, 5065, Morro Alto Restaurante e lanchonete da Dalva Café, almoço e janta O melhor da comida caseira com buffet livre ou marmitex Temos porções e lanches em geral Também aceitamos encomenda de doces e salgados Aberto de domingo a domingo, das 7h às 20h Restaurante e lanchonete da Dalva Fica na Avenida Moacir Júlio Silvestre, 5206 No aeroporto Você que saiu tarde do trabalho e precisa de um supermercado aberto Venha para o Supermercado Tel Que fica aberto das 9h da manhã até as 22h30 De domingo a domingo, inclusive feriados Aceitamos todos os cartões de crédito, débito e alimentação Supermercado Tel, prazer em servir você Rua Chavantes, 399 Vila Carli Telefone 3629-4907 Casa de rações e pet shop Dog King Aqui você vai encontrar a maior variedade em rações para pássaros Rações exclusivas para araras e papagaios Além de rações para cães, gatos e uma completa linha de acessórios Contamos também com amplo estacionamento para clientes Aperto diariamente das 7h às 20h, inclusive aos sábados Dog King, rua Guaíra 4865, Batel Telefone 3304-0455 Atenção pra você que vai trocar os móveis da sua casa Lembre, DRA Móveis Eletro Eletrônicos Você vai encontrar móveis usados, seminovos e novos também Com o melhor preço e o melhor atendimento DRA Móveis Eletro Eletrônicos Tudo para a sua casa ficar melhor Avenida Antônio Losso, no Conradinho, número 130 Aperto diante é o telefone 3624-4618 Polaco Radiadores Radiadores para todas as linhas de automóveis Caminhões e tratores Polaco Radiadores Todas as linhas de autoventiladores para automóveis Baterias novas com 18 meses de garantia Rua Amadeu Rocha Karpinski, cento e quarenta e quatro, atrás da Fiat. Fone quarenta e dois, três, meia, dois, quatro, cinco, cinco, meia, um. Então nós estamos de volta com o nosso programa e já de imediato quero mandar um abraço especial para nosso colega de trabalho aí, o Maurício, né? E também seus familiares, né? Sua esposa, o Maurício já está de pé espalhando lá no rancho, preparando. O Maurício que almoça tarde, uma barbaridade, né? Que nem o Paulo, né? O Paulo diz que faz três dias que não come nada, viu? Daí quando ele vai almoçar diz que já come já por três, quatro dias o Paulo, viu? Tem que contar uma coisa, viu? Um abraço, Maurício, e também a todos os seus familiares aí, tua esposa que acompanha o programa do Miguelzinho. Muito obrigado, Maurício, que é o Maurício nosso colega de trabalho, né? É da TV Araucária. Também da TV Araucária, também um abraço para o Boris e também a todos os seus familiares, tá bom? Um abraço, o velho Boris de guerra. Também quero mandar um abraço aí para o pessoal aí do Morro Alto. Do Morro Alto quero mandar um abraço aí para o Bira da Polícia Federal. Um grande abraço, Bira. Também um abraço para o pessoal da Polícia Rodoviária, da 277 e também da 466. Um grande abraço. Obrigado do carinho da audiência. Desejamos aí um bom trabalho a todos vocês e um bom final de semana. Também os caminhoneiros, né? Os taxistas também, um grande abraço. Vamos para a música rapidamente. Chegando aí mais um grande sucesso aí. E é gaitaço para mais, é, Beto? Está chegando aí o Grupo Querência com a música Mercedita. O sucesso do Querência! O sucesso do Querência com a música Mercedita. O sucesso do Querência com a música Mercedita. E é gaitaço para mais, é, Beto? E é o conhecimento do Querência com a música Mercedita. No hum! Música Que buce tanto atende tus recuerdos, mercedita Aromada florecita, amor mío de uma vez La conocine al campo allá, muy lejos, una tarde Onde crescen los brigales, provincia de Santa Fe E assim nasceu o nosso querer, com ilusão, com muita fé Porque a flor se parte e estou morrendo, fui E abandonou o amor, assim cheguei a compreender Lo que sufrí porque le di mi coração Música Por uma que derrante em las campitas, tu afro grande E eco vago de tu canto, recordando aquele amor Pero a pesar de tempo transcurrido es mercedita La leyenda, flor palpita e milhos da rica canção E assim nasceu o nosso querer, com muita fé Pero não sei por que a flor se parte e estou morrendo E assim que eu fui para o amor, como muito amor E assim cheguei a compreender Lo que sufrí porque le di mi coração E assim nasceu Nuestro querer Com ilusão Com muita fé Eu não sei por que a flor se marcha e estou morrendo E abandonar o meu amor Assim que eu não aprendi O que eu sufrir porque lhe dei meu coração Então daí estamos de volta Com o nosso programa E quero agradecer o pessoal da live O nosso carinho, o nosso abraço E também você de todo o Brasil Também do estado do Paraná Que acompanha a nossa programação O Rancho do Chão Batido E o Encontro Sertanejo Cada dia, cada final de semana que passa Está aumentando cada vez mais A nossa audiência E nós ficamos muito felizes Por isso, né? O nosso carinho O nosso abraço A cada um de vocês Tá bom? Quero mandar um abraço também Especial aí A toda a patronagem do CTG Pala Galdério Aí do Pinhão Meu abraço A toda a patronagem do CTG Tá bom? Também a patronagem do CTG Rincão do Pinhão Do Turvo Um grande abraço Também a patronagem do CTG Fogo de Chão Também a patronagem do CTG Tropeiro Velho Na Pitanga Um grande abraço Vamos fazer o seguinte Vamos para a música É isso mesmo, né? Vamos para a música, né? Então vai lá para o pessoal do Pinhão E também essa música Vamos mandando aí para Mato Grosso Rio Verde no Mato Grosso Também a cidade de Sorriso No Mato Grosso Vamos deixar aí o O João Luiz Correia E nós vamos tomar o chimarrão E na sequência tem muito mais A tropa vinha estendida Bastando no corredor Eu empurrava a culatra Também fazia o que amor Um bagual gordo e delgado Ares de corporeador Que se assustava da estaca E da sombra do manhador Enquanto existe o cavalo Mais bravo que um temporal Eu quero andar de netchan Mas que é o meu grande bagual Comércio Missioneiro Agora ali corremos É bravo a vida Tum taura Que só trabalha de mião Fiz uma leve Despara debaixo De um macegão Meu gringo só deu um Coi se escondendo A cara das mãos Saiu sacudindo todo E gravou o focinho do chão Tentei levantar o freio Mas era tarde demais Eu vi uma feira fina Formando nuvens pra trás Pelando cebóia Cerquei Cruzou pro lado de lá Parecia uma torrenta Cruzando em Como agitava Este é meu povo gaúcho Se enganchava nas esporas Sobre a doura do pescoço Cortando o cumpelo Tirando lascas de osso Naquele inferno danado Ponguei o meu cebolão Regulava quatro e pico Numa tarde de verão Tentei levantar no freio Mas era tarde demais Eu vi uma poeira fímica Formando nuvens pra trás Que rango se foi a ser Cruzou pro lado de lá Parecia uma tormenta Cruzou pro lado de lá Aí que eu me revivo Moçada do Rio Grande, Santa Catarina e o Paraná Agora pra cantar com a gente Senti a força do vento Me arrancando dos arreios Aquele bicho parecia Que ia ser rasga no meio Fechei mãos e dei confiança Contaria de patrão Pois honra o nome e garra Tentei levantar no freio Eu vi uma poeira fímica Tentai levantar no freio Me arrancando dos germões Você foi a ser Tentai levantar no freio Me olha o nome e garra Parecia uma tormenta Cruzou pro lado de lá Re报o pro lado de lá Me ar Introducione A palminha da mão aí pra carinha! Companheirada, não repare no meu jeito, na cara de satisfeito que eu estou mostrando agora Por muito tempo comi feijão com farinha e até que pinha meu dinheiro, então meu rosto foi embora Devorou tanto pra terminar a desliz, que mesmo com muita raça quase que desacorcei Mas quando achei que já tava tudo perdido, a sorte me deu o vinho e de novo me levantei E o do grandeu na carestia veio, tomou, tomou, pegou, tesão de louco, pronto pra qualquer peleia E o do grandeu na consegui sair do zé e é por isso que eu não quero ver ninguém de cara feia Eu do grandeu na carestia veio, tomou, tomou, pegou, tesão de louco, pronto pra qualquer peleia E o do grandeu na consegui sair do zé e é por isso que eu não quero ver ninguém de cara feia É só vir pra vacaria, né, Tchê? Gigante, meu galo, né? Tem cachorro pra cachorro, hein, Tchê? E com defesa não quero que falte nada, quero ver a mulherada parceira bailando tonta Ou tudo que importa se alguém me chamar de papo ou não bora pra boato e é tudo por minha conta E só pra esquecer que a misera mãe tá de acho ou amanhecer borraço no colo de uma morena Se eu vou ligeiro serve uma prática também e já me troco essa decente porque eu não tenho mais ninguém Eu do grandeu na carestia veio, tomou, pegou, tesão de louco, pronto pra qualquer peleia Eu do grandeu na consegui sair do zé e é por isso que eu não quero ver ninguém de cara feia Eu do grandeu na carestia veio, tomou, pegou, tesão de louco, pronto pra qualquer peleia Eu do grandeu na consegui sair do zé e é por isso que eu não quero ver ninguém de cara feia Agora eu vejo que esse mundo é de um louco Se a gente não tem uns tocos, não se pode ser feliz E pra mostrar que eu já não tô pelas carona Vou dar de mão na corona, no corpo desse esqueci Não tenho rabo, eu que mando do meu couro Não é nenhum desaforo, tô esbanjando o som que é meu Passei vergonha, desespero e precisão Só que agora eu tô grandão e hoje quem vai a soar? Eu tô grandão na carecia, dei um tomo Tô bem gorda, são de lombo, pronto pra qualquer peleia Eu tô grandão, já consegui sair do zero E é por isso que eu não quero ver ninguém de cara feia Eu tô grandão na carecia, dei um tomo Tô bem gorda, são de lombo, pronto pra qualquer peleia Eu tô grandão, já consegui sair do zero E é por isso que eu não quero ver ninguém de cara feia No arraial do Preço Bão, tem muita coisa que rima com lão Tem pinhão, tem salsicha pro dogão Ingredientes pro quentão Tem quitudes pro festão Tem milho bem grandão Coisas pra decoração Tem bolinho e tem balão E tem preço bem grandão? Não, não! O precinho é muito bom! Arraial do Preço Bão Que bom que tem da oposão! Mecânica do Gerson Na mecânica do Gerson você já sabe Seu caminhão tratado com muito carinho Profissionais capacitados em toda a área Motor, caixa de câmbio diferencial, freios Trabalhamos com todas as linhas Ford, Volkswagen, MAN, Mercedes-Benz Vem para a marca do Gerson Rua Sebastião de Camargo Ribas 1, 2, 1 Bairro Industrial Guaratu Telefone 3624-6754 Mecânica do Gerson Seu caminhão em boas mãos Novidade em Guarapuava A mais nova opção em tintas na cidade Marcas de qualidade Souvenir Renner Cheryl Williams Farben E mais de duas mil cores Tudo que você procura Do início ao fim da pintura Você encontra aqui Tintas Guarapuava Faça-nos uma visita Avenida Manuel Ribas 4228 No Conradinho Telefone 3304-8904 Ou WhatsApp 98855-8579 Tintas Guarapuava Estética e Bem-Estar É com as terapias associadas Aliviando as dores E todas as disfunções Com acupuntura Melhorando a sua autoestima Com rejuvenescimento Utilizando jato de plasma E laser Prevenindo e tratando De alergias respiratórias Cuidando dos traumas emocionais Com psicanálise E terapia quântica Treinando e capacitando profissionais Com os terapeutas Fabiano Maia E Márcia Cristo Rua Capitão Frederico Virmont 2700 Santa Cruz Anexo a Policlínica FisioClean O Super Saldanha Está pronto Para melhor lhe atender Contamos com a qualidade Já conhecida Cooper Aliança Frutas e verduras Pré-selecionadas E o melhor pão da região Com fabricação própria E anexo ao Super Saldanha Está a Lojinha da Gé Com uma variedade imensa De roupas femininas Masculinas e infantil Venha conferir Estamos situados Na rua Saldanha Marinho 3188 Bairro dos Estados No antigo Mercado Brasão Então daí Estamos de volta Com o nosso programa E eu tenho uma piada Para fazer aí Viu Paulo Vou ter que contar uma coisa Viu Peço desculpa Eu também estou Todo mundo está usando máscara Claro E a máscara é o seguinte O camarada chegou na casa E esqueceu de tirar a máscara É verdade Esqueceu de tirar a máscara E ele dormiu de máscara Dormiu de máscara Outro dia cedo A esposa dele Pegou e se acordou Deu uma olhada nele E falou assim Até que enfim Até que enfim Realizei meu sonho Casei com um barbudo Que barbaridade Vamos fazer o seguinte Vamos para a música É isso mesmo Vamos para a música E está ventando bastante Está ventando uma barbaridade Nós temos que Segurar até o chapéu Aqui por causa do vento Mas vai-se embora Com nós não tem tristeza Vamos fazer o seguinte Essa música Eu quero mandar para Todos os músicos De toda a região Todos os gaiteiros Que estão de plantão Assim que o Miguelzinho Na cordeira Tirando umas férias Mas logo que passar Essa pandemia Nós vamos voltar Para os fandangos Tocar fandangos E o afiapo do teclado Loguinho Loguinho Se Deus quiser Está bom Vamos para a música Essa música Atendendo o pedido Vai lá para o pessoal De Santa Maria No Rio Grande do Sul Está aí o São Campeiro Com a música Vaneira Velha A evolução Vem nos atropelando Nos confundindo As ideias E eu sigo Tauriando o tempo Com essa Vaneira Velha Vaneira Velha Que me faz lenda da roça Lembro os tempos da carroça Da cangaia e do arado Me lembro o tempo Do Torresbo e da Murcia Pão de milho Com chimia Da faiava e do melado Vaneira Velha Do engenho Da roda d'água Gemia Chorando mágoa Com vontade de falar Tem muita coisa Que me lembra Essa vareja Do mangua Da triadene Do bico Do saraguá Oh Vaneira Velha Vaneira Velha Boas lendo Essas retras Oh Vaneira Velha De coisas lindas Que eu tive Não tenho mais Oh Vaneira Velha Vaneira Velha Boas lendo Essas retras Oh Vaneira Velha Quero viver No meu rio grande E muito mais Vaneira Velha Da cachaça com arnica Do pilão E da canjica Do cuscuz E do putier Vaneira Velha Da cincha Mas se chegão Da vassoura Da vassoura De galpão Da calônia E do bacheiro Vaneira Velha Tem melão A lixigona Do da guarapa De cana E das caçadas De mulita Vaneira Velha Do podó Que eu tive E não tenho mais Oh Oh Vaneira Velha Vaneira Velha Boas lendo Essas retras Oh Vaneira Velha Quero viver No meu rio grande E muito mais Vaneira Velha Do corpo No pão de mel Torcinos de São Miguel Que retombam lá na serra Vaneira Velha Do relixo Do cavalo Da imponência Dos calos Dos campos Que o tolumberra Vaneira Velha Das carreiras Em concha reta Das línguas De um bom poeta Inspiração Que me mandei Vaneira Velha Que o meu verso Torre Nova É velha Que será nova Pra eternizar O Rio Grande Oh Vaneira Velha Vaneira Velha Boas lembranças Me traz Oh Vaneira Velha Que coisas lindas Que eu tive E não tenho mais Oh Vaneira Velha Vaneira Velha Boas lembranças Me traz Oh Vaneira Velha Quero viver No meu rio grande E muito mais Oh Oh Vaneira Velha Vaneira Velha Boas lembranças Me traz Oh Vaneira Velha Que coisas lindas Que eu tive Que não tenho mais Oh Vaneira Velha Vaneira Velha Boas lembranças Me traz Oh Vaneira Velha Quero viver Quero viver no meu rio grande E muito mais Então daí estamos de volta Depois dessa música do grupo Som Campeiro É o mestre Beto Caetano Grande amigo meu Beto Caetano Conheço ele pessoalmente O Beto Caetano Grande gaiteiro Pra mais e menos Tá bom? Vamos fazer o seguinte Eu vou pra um intervalo comercial E vou deixar os monarcas E na sequência Tem muito mais Hoje é dia de surumbo Lá no rancho da Tia Vena Já passei água necheiro E grostora das merenda Chego a trote Pegar roupa arrastando Minha de esporas No corcove a lavadeira Vou bailar a noite inteira Até o romper da aurora Quando entro no surumbo E a alma fica serena Me sinto o dono do mundo Bailando com essa morena Me sinto o dono do mundo Bailando com essa morena Morena, minha morena Dos lábios cor de pitanga Ai, não tem mão Ai, não deixa Ai, não tem papai Se envenha Sou vivente da campanha Meu mundo não tem assombro Embora o teu pai não queira O embalo na vaneira Tu vai sonhar no meu ouro Quando entro no surumbo Minha alma fica serena Me sinto o dono do mundo Bailando com essa morena Me sinto o dono do mundo Bailando com essa morena Varguinha, amigo, varguinhas Não deixe a gaita parar Que a morena no meu ombro Já começou a sonhar Quando a conta fica boa A noite morre pequena Juro por toda a minha gente Nunca vi poncho mais quente De um braço dessa morena Quando entro no surumbo Minha alma fica serena Me sinto o dono do mundo Bailando com essa morena Me sinto o dono do mundo Bailando com essa morena O galo cantou mais cedo Calou-se a gaita banheira Acabou-se um mundo bonito Sonhando nesta madeira Tá na hora, vamos embora Grita-te a nena na sala Saio arrastando a chilena E o perfume na morena Levo nas franjas do pão Quando entro no surumbo Minha alma fica serena Me sinto o dono do mundo Bailando com essa morena Me sinto o dono do mundo Bonito! Boa! 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 Um pouco de saudade lá do meu rincão Um gesto de carinho da gaúcha amada Um toque de cordona e um bom chimarrão Um cuero apaixonento pra contar cuiradas Era, era boi, tempo feliz que é muito longe, pai Era, era boi, no velho rancho do meu velho pai Antigamente se carneava um boi Se convidava toda a vizinhança Era uma festa de violão e gaita Lá pelas tantas começava a dança E a gauchada pela noite agora Fazia um barra até romper a aurora Era, era boi, tempo feliz que é muito longe, pai Era, era boi, tempo feliz que é muito longe, pai Um pouco de saudade lá do meu rincão Um gesto de carinho da gaúcha amada Um toque de cordona e um bom chimarrão Um cuero apaixonento pra contar cuiradas Quero ouvir vocês! Tempo feliz que é muito longe, pai É novo! No velho rancho do meu velho pai Quem se criou pelo sistema antigo Cada cidade vive inconformado E quando encontra algum gaúcho amigo Fala de tudo que lembra o passado Canta a saudade num gorjeio triste Lembrando o tempo em que já não existe Quero ouvir! Tempo feliz que é muito longe, foi De novo! Tempo feliz que é muito longe, foi Marmoraria São Tomé Marmoraria São Tomé Classe beleza ao seu alcance Aqui você vai encontrar tudo em mármores nacionais e importados Granito, quartzo e pedras decorativas em geral Venha e faça-nos uma visita A Marmoraria São Tomé fica na rua Jorge Alves Ribeiro Número 652 no Conradinho Telefone 3624 1818 Marmoraria São Tomé Comercial West Desde 1960 Oferecendo qualidade e excelência no atendimento Tornando-se referência quando o assunto é veículos Volkswagen Seminovos revisados Com garantia e procedência No setor de peças e serviços Uma equipe altamente capacitada Além da mais completa linha de peças e acessórios Comercial West Rua Azevedo, Portugal 777 Centro Telefone 3621 3343 Cansado de ver o seu dinheiro indo embora com aluguel Incomodado em morar no fundo da casa da sogra Meu nome é Felipe Eu trabalho na Duma Imóveis E eu tenho a oportunidade da sua vida Casa Novinha em folha Com toda a infraestrutura de um condomínio clube E o melhor de tudo R$ 1.500 de entrada E parcelas menores do que R$ 600 Te interessou? Então não perca mais tempo Entre em contato agora mesmo com o número que está na sua tela E faça a sua simulação Dom Imóveis O seu imóvel está aqui Espaço das Tintas Uma linha completa em tintas e acessórios para pinturas Aqui você encontra os produtos Sherry Williams e Luxcolor Equipe especializada e ótimas condições Espaço das Tintas Avenida Sebastião de Camargo Ribas 21 07 Bom sucesso Fone 3629 1110 Espaço das Tintas Super Mustaque Aqui você encontra os melhores preços da cidade Uma variedade de produtos na linha de higiene pessoal Limpeza, frutas, verduras, carnes, laticínios, padaria, confeitaria e muito mais Super Mustaque Leve mais Pague menos Avenida Castelo Branco 350 Morro Alto Fone 3035 1583 Super Mustaque Você quer dar aquele talento em sua motocicleta? Venha agora mesmo Para os Pia da Faraó Peças Vestuários Concertos Revisão Manutenção E serviços em geral Trabalhamos com as mais diversas marcas nacionais e importadas Equipe altamente qualificada Os Pia da Faraó Avenida Nereu Ramos 2185 Bairro dos Estados Fone 3304 4048 Ou 3304 4046 Música 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 Vameira que me larga pela sala E essa caita quase fala Nesse fole que se vai e vem Vai e vai Vem e vem Dançando com o meu bem Vameira que me larga pela sala E essa caita quase fala Nesse fole que se vai e vem Vai e vai Vem e vem Dançando com o meu bem Música Música Olha o tipo do gaiteiro A cor colhar Animando esse entreveiro Sem parar Nesse toque madrugueiro Vou dançar Com a sina mais bonita do lugar Olha o tipo do gaiteiro A cor colhar Animando esse entreveiro Sem parar Nesse toque madrugueiro Vou dançar Com a sina mais bonita do lugar Eu te pego e eu te largo Eu te pego e eu te largo E eu te largo e eu te pego A noite inteira não me entrego Quero só um sara pochá Agarrado na cintura Com a sina que me agrada Atravesso a madrugada Até o dia Eu te pego e eu te largo, eu te largo e eu te pego A noite inteira não me entrego, quero só sarapachá Agarrado na cintura com essa china que me agrada Atravesso a madrugada até o dia clarear Vaneira que me larga pela sala e essa gaita quase fala Nesse fole que se vai e vem, vai que vai, vem que vem Dançando com o meu bem Olha o tipo do gaiteiro, a cor colhar Animando esse entreveiro, sem parar Nesse toque madrugueiro, vou dançar Com a china mais bonita do lugar Olha o tipo do gaiteiro, a cor colhar Animando esse entreveiro, sem parar Nesse toque madrugueiro, vou dançar Com a china mais bonita do lugar Eu te pego e eu te largo, eu te largo e eu te pego A noite inteira não me entrego, quero só sarapachá Agarrado na cintura com essa china que me agrada Atravesso a madrugada até o dia clarear Eu te pego e eu te largo e eu te largo Eu te pego a noite inteira não me entrego, quero só sarapachá Agarrado na cintura com essa china que me agrada Atravesso a madrugada até o dia clarear Atravesso a madrugada até o dia clarear Atravesso a madrugada até o dia clarear Olhar no céu, sonhar no sul Atravesso a madrugada até o dia clarear Você é gaúcho, aonde tu for vão reconhecer Você é gaúcho, gaúcho é você É Tchê Chaleira, Grupo Rodeio e você É Tchê Chaleira e você Porque você, você é gaúcho Plantar, colher, viver a plantação Tertúlias, canhas, carreiradas, gaite e vilão Ouvi por aí Gaúcho é você Ouvi o grande vai se orgulhar Tente Teu pano para sempre lembrado A saudade vai na mala pegar o par No coração a tradição do nosso estado Você é gaúcho Você é gaúcho, tá no teu trajeito No jeito de ser Você é gaúcho, aonde tu for vão reconhecer Você é gaúcho Gaúcho é você Casa da Construção Uma loja completa com as melhores marcas do mercado Na Casa da Construção Você vai encontrar pisos a partir de R$ 9,90 um metro quadrado Argamassa, AC1, hipermassa Apenas R$ 6,90 Tijolos, seis furos R$ 300,00 um milheiro Porta mista almofadada americana Por R$ 159,90 Casa da Construção Rua 15 de novembro 5065, Morro Alto Restaurante e lanchonete da Dalva Café, almoço e janta O melhor da comida caseira Com buffet livre ou marmitex Temos porções e lanches em geral Também aceitamos encomenda de doces e salgados Aberto de domingo a domingo Das sete às vinte horas Restaurante e lanchonete da Dalva Fica na avenida Moacir Júlio Silvestre Cinco mil duzentos e seis No aeroporto Você que saiu tarde do trabalho E precisa de um supermercado aberto Venha para o supermercado Tel Que fica aberto das nove da manhã Até as vinte e duas e trinta De domingo a domingo Inclusive feriados Aceitamos todos os cartões de crédito Débito e alimentação Supermercado Tel Prazer em servir você Rua Chavantes Trezentos e noventa e nove Vila Carle Telefone Três meia dois nove Quatro nove zero sete Casa de rações e pet shop Dog King Aqui você vai encontrar A maior variedade em rações Para pássaros Rações exclusivas Para araras e papagaios Além de rações para cães Gatos e uma completa linha de acessórios Contamos também com amplo estacionamento para clientes Aberto diariamente das sete às vinte horas Inclusive aos sábados Dog King Rua Guaíra Quatro oito meia cinco Batel Telefone Trinta e três zero quatro Zero quatro cinco cinco Atenção pra você que vai trocar os móveis da sua casa Lembre DRA Móveis Eletro Eletrônicos Você vai encontrar móveis usados Semi novos E novos também Com o melhor preço E o melhor atendimento DRA Móveis Eletro Eletrônicos Tudo para a sua casa ficar melhor Avenida Antônio Losso No Conradinho Número cento e trinta E o telefone Três meia dois quatro Quatro meia dezoito Polaco Radiadores Radiadores para todas as linhas de automóveis Caminhões e tratores Polaco Radiadores Todas as linhas de autoventiladores para automóveis Baterias novas com dezoito meses de garantia O Amadeu Rocha Karpinski cento e quarenta e quatro Atrás da Fiat Fone quarenta e dois três meia dois quatro cinco cinco meia um Então tá aí, estamos de volta com o nosso programa E já de imediato quero mandar um abraço aí Para a linda cidade de Timbó Santa Catarina mais uma vez um abraço A cidade de Timbó Um abraço para o Jacaré Também um abraço aí para a linda cidade de São Lourenço Santa Catarina Um grande abraço Também Treze Tilhas Balneário de Camboriú Um abraço para o Joel e também toda a família Balneário de Camboriú Também alô meus amigos de Itajaí Também um grande abraço Obrigado do carinho da audiência Também o pessoal da live que acompanha a nossa programação Tá bom? Cada final de semana que passa aí vou te contar uma coisa Tá aumentando a nossa audiência aí Que vou te contar uma coisa, entendeu? E nós ficamos entupindo de alegria É uma barbaridade, tá bom? Essa música vai especialmente para vocês Também para aqueles de cabelos brancos Preste bem atenção nessa música É uma mensagem muito linda Na voz de Milton Ferreira Vida de Cabelos Brancos E nós ficamos entupindo de alegria A mocidade Revelando uma verdade Mesmo sem dizer Que a vida vale A dimensão De um momento Pois desde o nascimento Começamos a morrer Mas a experiência Mas a experiência Me mostrou Outro caminho E Demancinho Sussurrou Novo argumento É possível É possível viver Sem olhar para a morte Quando se é forte Pra aceitar O próprio tempo A vida é linda Mesmo de cabelos brancos E pra ser franco Eu não lamento envelhecer E guardo As lembranças Presenteadas Por meu tempo E busco Peito adentro Mais vontade Pra viver Também eu sinto Aí Que o tempo passe Que a vida renasce E nunca perde o brilho Feito meu pai Que deixou Traços marcados No rosto iluminado Que hoje vejo Que hoje vejo No meu fim E o meu ontem Vai tão longe Na distância Mas guarda Ansias De amanhã Pra me entregar Quem sabe Um verso Vivendo além De mim Ou um dia Enfim Meu neto Meu neto Pra embalar A vida é linda Mesmo de cabelos brancos E pra ser franco E pra ser franco Eu não Lamento Envelhecer E guardo E guardo As lembranças Presenteadas Por meu tempo E busco E busco E busco Peito adentro Mais vontade Pra viver E busco Peito adentro Mais vontade Pra viver Pra viver Então nós estamos de volta Nosso programa E nós estamos se mandando Tá na hora de armar capa Tá na hora de nós Subir a serra Porque o Paulo Diz que tá Azur de fome Já não tá verde de fome Diz que tá azul de fome Então nós vamos se mandar O Miguelzinho também Não almoçou ainda Também Tá na hora de nós Subir a serra Almoçar E queremos desejar Um bom final de semana A todos Obrigado do carinho Da audiência Obrigado pela companhia Sábado que vem Se Deus quiser A partir das 11 horas Miguelzinho da Acordeona Estará de volta Apresentando o programa Rancho de Chão Batido Se o patrão Lá derruba Nós permitir E o programa Nós vamos E o programa Nós vamos encerrar É Bem diferenciado Né Olha Não podemos esquecer Desse detalhe aqui Viu Olha Preste bem atenção Aí ó Aqui o seguinte É Tem que usar máscara Né Assim eu tô Me protegendo E tô protegendo Quem tá perto de mim Minha família Espero que eu faça Minha parte Você do outro lado Faça a sua parte Todo mundo Todo mundo fazer a sua parte Tudo vai dar certo Tá bom Obrigado do carinho Da audiência Obrigado pela companhia Bom final de semana A todos E até a próxima semana Foi lembrando com saudade O aprendado O coração Tchau 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 Amém. 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 Legenda por Sônia Ruberti